Bom dia, Leste e Nordeste, Minas Sobbson! É na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, inaugurando mais uma semana de bênçãos pra gente, né? Nós vamos juntos, misturados e abençoados, até por volta de 1h51. Não me abandone, vem comigo! O BG dessa segunda-feira, praticamente é a última segunda do ano, Lamor? Não é ainda não, né? Do ano não, do mês? É a última segunda do mês, Gerão? Nosso Deus! Acabando o ano já, né? 27 de junho de 2022, é, já podemos preparar aí pro Natal, né? É, já está no AOBG com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região da Avenida Minas Gerais, aqui em Governador Valadares. Aí tá mais no centro, né? É Praça Serra Lima, acho que é mais ou menos isso mesmo, Praça Serra Lima ali, ó, centralizado, bem centralizado na imagem, né? Temperatura na cidade é de 28 graus. Esse frio não vai embora mais não, né? Vai não, pra mim tá frio. Segundo o clima-tempo, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. É, noite com muitas nuvens. Vai ter nuvem à noite. Ô, Gerão, à noite você fica olhando pra ver se tem nuvem? Quem? Eu não procuro nuvem à noite também, não. À noite eu procuro a estrela, rapaz. É, ué. Na edição do primeiro dia útil da semana, você vai ver, vem comigo. Adolescente de 17 anos é baleado em tentativa de homicídio na cidade de Manhoaçu. No Nordeste Mineiro, foragido da Justiça de Nanuque, é preso na Bahia no fim de semana. Briga em festa junina termina com um preso e uma vítima esfaqueada no Vale do Aço. Grupo de sete pessoas detidas com entorpecentes numa casa em Goiabeira. E o noticiário não para por aí, né? Tem esporte. O Galo ganhou, que jogão, hein? É, um aperto danado, mas ganhou. E o Corinthians, como é que ficou esse fim de semana? Zero a zero? Zero a zero. E o Manuel e o Jaram fez um golaço ontem? Alô, Manuel, nunca critiquei. Daqui a pouco tem esporte no BG. Não me abandone, vem comigo aqui.